Olá, estamos iniciando mais um diálogo aberto, esse encontro marcado que nós temos para falar de temas atuais e do seu interesse. Obrigado pela audiência, pela preferência que você tem com a TV Nazaré. Aproveito para mandar um grande abraço para todas as repetidoras aqui no estado do Pará, mas também no estado do Maranhão, no Mato Grosso, em Rondônia, no Acre e no Amapá. Um grande abraço, obrigado pela audiência que vocês têm dado. Continuem participando, também mandando sugestões, escrevendo, sugerindo que temas nós podemos fazer aqui no programa Diálogo Aberto. Hoje nós vamos falar sobre cirurgia bariátrica. Você sabe que a cirurgia bariátrica, geralmente ela é usada para redução do estômago quando existe uma obesidade mórbida. Nós queremos saber por que tem crescido tanto no Brasil e aqui no estado do Pará a questão da cirurgia bariátrica. Por exemplo, segundo dados do SUS, em 2012 foram mais de 6 mil procedimentos em todo o país e aqui no estado do Pará foram 50 cirurgias bariátricas. E esse número parece que tem crescido. Por que está acontecendo isso? Vamos saber quais são os critérios para fazer a cirurgia bariátrica. Existe uma idade limite e agora parece que a partir dos 16 anos é possível fazer. Por que começou a fazer a partir dos 16 anos? Quais são os critérios em relação a isso? O paciente deve se comportar como? Em relação a alimentação, em relação a atividade física, em relação às coisas normais que possam acontecer depois de uma cirurgia como essa. Você quiser ligar, quiser participar, tirar sua dúvida, basta ligar por 4006-9211. 4006-9211. Está aí na sua tela, você pode ligar e também participar, que o nosso programa é ao vivo. E nosso convidado hoje para falar aqui, justamente, é o cirurgião digestivo, doutor Luiz Cláudio Chaves. Bem-vindo ao nosso programa, uma alegria ter ele para conversar de um assunto que interessa tanto a sociedade, que se fala muito hoje, não é, doutor? É um prazer muito grande estar aqui na TV Nazaré e conversar sobre esse tema, esclarecer dúvidas. Eu estou à disposição para poder ajudar no que for necessário. Então, vamos começar pelo princípio. O que é a cirurgia bariátrica, para a gente entender melhor? Bom, imagine que baros é uma palavra oriunda do grego, baros em grego significa peso. Na verdade, cirurgia bariátrica seria sinônimo de cirurgia para obesidade. Então, cirurgia bariátrica é aquela cirurgia que nós aplicamos nos pacientes que estão com excesso de peso, que estão obesos, obesos. E ela tem indicações específicas, não é para qualquer nível de obesidade, é para obesidade extrema, severa. Certo. Agora, em relação a, justamente, esse procedimento da redução do estômago, ele é indicado em que casos? Quando é possível fazer? O senhor falou aí agora da questão que existem alguns critérios. Quais são esses critérios? A obesidade é uma doença que ela é conceituada como o excesso de tecido gorduroso depositado no corpo, cujo IMC, índice de massa corpórea, ultrapasse 30. Então, se utiliza no Brasil e em todos os países do mundo e pela Organização Mundial de Saúde, esse índice, índice de massa corpórea, IMC, é uma relação do peso ou altura. Porque eu posso estar no meu consultório e entrar um paciente de 100 quilos e dizer se, doutor, eu gostaria de operar. E me mandaram aqui para avaliar se eu posso operar. E depende. Depende do quê? De qual é a altura dele. Esse seria o primeiro critério. Ele pode ter 1,90m e estar bem na foto. Ele pode estar 1,70m e estar gordinho. Ele pode ter 1,50m e ser obeso mórbido. Então, a relação do peso com a altura define a faixa de obesidade que esteja aquele paciente. Óbvio que vão interferir vários outros fatores para a cirurgia bariátrica, como há quanto tempo tem a obesidade? Que tipo de tratamento fez para tratar aquela obesidade? Obesidade é uma doença de tratamento clínico. Não é uma doença de tratamento cirúrgico. O tratamento cirúrgico é feito para uma exceção, que são aqueles pacientes que chegam ao extremo da obesidade mórbida e tem um critério chamado de intratabilidade clínica. Ele já tentou diversos tratamentos conduzidos corretamente por endocrinologistas e equipes multiprofissionais e não consegue emagrecer. E aí, esta obesidade está no nível em que ela, além de interferir na qualidade de vida dele, ela agrava o risco de vida. Ela traz junto e agrava outras doenças que podem, digamos, colocá-la em risco, como hipertensão, a diabetes, a apneia do sono, as gorduras no sangue que podem provocar obstrução das coronárias, entre outras doenças. Há mais de 20 doenças que são agravadas ou desencadeadas pela obesidade. Agora, quando a pessoa procura para fazer a cirurgia bariátrica, ela já procurou, vamos dizer assim, ver esses vários canais, esses vários tipos de tratamento. Geralmente é assim. Não é a primeira opção que as pessoas... Exatamente. Isso é muito importante. Nunca é a primeira opção. E às vezes, porque se faz, como você falou corretamente na introdução, cada vez um número maior de cirurgias, parece que ela está sendo banalizada. Não. Na verdade, estão entendendo melhor a cirurgia, estão conhecendo esse procedimento melhor e vendo a indicação. Porque há um número de pacientes, percentualmente falando, muito grande como candidatos à cirurgia. Muito maior do que os números, vamos dizer assim, que estão colocados. Oficiais, né? Oficiais. Não. Os números que estão realizados. Que estão realizados. Então, há um número muito grande de pacientes por realizar. Sim. Então, como ela, digamos assim, aqui em Belém, ela tem 14 anos, mais ou menos, que se faz essa cirurgia em Belém. Os resultados hoje são bem conhecidos. Já tem diversas equipes. Ela é feita no SUS e no sistema privado. Então, isso permitiu que tenha hoje um contingente de pacientes operados muito grande. e aí, isso dissemina a informação. E os meios de comunicação têm participado muito dessa explicação, dessa orientação, de maneira que as pessoas consultam o seu endocrinologista, o seu clínico e dizem assim, já questionam, eu preciso operar? O que você acha para que ele indique a cirurgia e a cirurgia? Por exemplo, segundo o cálculo, de um ano, por exemplo, de 2011 para 2012, houve um aumento de 16% no número de cirurgias realizadas aqui no estado do Pará. Então, significa que existem muitos locais aqui ou é um local só que é possível fazer a cirurgia aqui no Pará e aqui em Belém, no caso? Na verdade, esses números, eles são números que não refletem a realidade. Nós temos uma demanda reprimida muito grande. Nós temos um único local que faz cirurgia bariátrica em todo o norte do país, que é lá no Hospital Jambitar, que é um anexo do Hospital Filhoiola. O Hospital Filhoiola, através da cirurgia geral, desse anexo dele, é o único centro de cirurgia bariátrica credenciado pelo Ministério da Saúde nos sete estados do norte. Aproveitar que o seu programa é transmitido para vários outros estados da região. Exato. Nos sete estados do norte, somente um hospital. Imagine-se. Às vezes a gente faz cálculos em cima da população do Pará, mas nós estamos como um único hospital em toda a região. Para toda a região. Para toda a região. Com certeza, a demanda reprimida e a fila de espera era para ter um aumento muito maior do número. Ano passado, na verdade, era para ter sido maior até do que este número, que já apresentou um acréscimo. Mas foi uma fase de transição, de mudança para esse novo hospital. Então, tiveram uns 12 ou 3 meses que não tiveram cirurgias por causa da mudança para o novo hospital. Mas é esperado, por exemplo, em 2013, no mínimo o dobro deste número. Quer dizer, como se fosse um aumento de 100%. E ele ainda é muito pouco. Em relação à necessidade. As necessidades são grandes aqui? Por exemplo, quem são os pacientes que mais procuram? Existe uma faixa etária, homem, mulher? Que situações são as mais, vamos dizer, corriqueiras que as pessoas procuram mais um médico para fazer esse tipo de cirurgia aqui no Pará? Imagine assim, primeiro, a obesidade mórbida, ela ocorre, chamada obesidade severa, o tipo 3, que é quando o paciente tem o IMC acima de 40, em cerca de 0,5% a 1% da população. Vamos trabalhar com 0,5%, o menor número possível. Imagine só na área metropolitana de Belém, que são 2 milhões de habitantes, 0,5% seriam 10 mil pacientes com indicação de cirurgia para obesidade. Se você fizer a relação que 70% da população está no Sistema Único de Saúde, é como se você tivesse 7 mil para ser operado pelo SUS, e 3 mil para ser operado pelo Sistema Suplementar de Saúde Particular, Convênios, etc. E isso já faz uma grande diferença. É operado um número muito maior no sistema privado, porque tem, digamos, 5 hospitais que fazem, tem cerca de 10 equipes que fazem essa cirurgia, para atender 30% da população. Enquanto tem uma única equipe fazendo para 70% deste grupo populacional, que representa só a metropolitana de Belém. Se eu pegar que o estado do Pará tem quase 8 milhões, eu vou arredondar, é 7 milhões e meio, para fingir um cálculo... Cálculo mais aproximativo. A 0,5% são 40 mil obesos severos, ou tipo 3, no Pará, que teriam um potencial indicação para a cirurgia bariátrica. Eu estou falando de uma das indicações dela, que é quando alcança a obesidade mórbida, porque também está indicado quando se tem obesidade tipo 2, que é a obesidade moderada, com a doença instalada, com difícil controle da hipertensão, ou da diabetes, ou da apneia do sono. Então, isso amplia muito maior esses números. Eu lhe diria que no estado do Pará, certamente tem pelo menos uns 100 mil pessoas com indicação de cirurgia. Imagine, se fosse dessas, 70 mil estariam no sistema único. Mas todo esse número é porque está na obesidade mórbida? É, com obesidade mórbida, talvez 40 mil, e com obesidade tipo 2, com doenças associadas. Isso faz com que a gente diga assim, nós temos de credenciar no sistema único de saúde, outros centros no Pará, outros no Pará, outros em Belém e no Pará, porque hoje nós já temos qualidade de hospitais no interior do estado que podem ser instalados centros de cirurgia de obesidade, Santarém, por exemplo, Redenção, Marabá, nos hospitais regionais já tem condições de instalar, para atender a população desta região, e assim atender melhor a demanda. Agora imagine que no Amazonas não tem nenhum, no Amapá não tem nenhum, no Tocantins não tem nenhum. E tem uma questão, doutor Luiz Cláudio, que a obesidade tem crescido muito, não sei se o senhor tem dados assim em relação, porque a gente tem notado isso no mundo todo, é um fenômeno negativo no sentido, no mundo todo a gente vê os Estados Unidos, vê na Europa, mas aqui no Brasil também a obesidade tem crescido de uma forma impressionante, desde a juventude, da adolescência. Aqui no Estado do Pará o senhor tem alguns números, algumas coisas em relação a esse problema da obesidade, porque esse fato desse aumento também de procura em relação a isso, é porque, quer dizer, o número da população também cresce em relação ao problema, não é? É verdade. E assim, ao longo dos anos o governo perdeu o foco, ou dispersou toda a manutenção num só ponto. Se a gente fala de desnutrição, a obesidade é uma desnutrição tão grande quanto a caquexia ou a magreza extrema. E o governo, os governos, no passado, ao longo dessas décadas, concentrou seus esforços de diminuir a fome. A fome, certo. A fome, que era um problema sério. Que era um problema. E não tratou simultaneamente de algo que já se sabia, porque em países desenvolvidos já estava acontecendo, de educar ou de prevenir ou de tratar, ter foco também para a desnutrição para mais, para a obesidade. A obesidade é crescente no mundo. Existem múltiplos fatores que fazem ela ser assim, e é assim também na nossa região, mas o desenvolvimento traz isso. A gente diz hoje que o mundo é formador, o mundo moderno é formador de obesos. Nós somos cada vez mais sedentários. Nós, com isso, gastamos menos energia. A alimentação também. A alimentação é cada vez mais calórica, ela é cada vez mais fácil de acesso, e ela é, vamos dizer assim, inadequada nutricionalmente. Então, ela tem muita caloria e fácil de acesso. Não existia, quando eu era jovem, delivery, que são essas palavras americanas. Entrega a domicílio. Você liga e pede o seu sanduíche, a sua pizza, e entregue em casa. Não existia forno de micro-ondas, pipoca de micro-ondas. Não existia... Essas facilidades da modernidade trazem também problemas. Os fast foods, essas lanchonetes, nada disso existia. E, com isso, nós tínhamos menos obesidade. Nós tínhamos mais espaço horizontal. As casas tinham área e você gastava mais energia. Mas eu não vou... Um médico, há 100 anos atrás, para exercer, na mesma especialidade, a sua atividade, gastava mil calorias a mais do que um médico hoje. Então, um cirurgião como eu, há 100 anos atrás, para ser médico cirurgião, numa cidade como Belém, gastava mil calorias a mais. Porque ele tinha de andar... Para visitar as residências. Para visitar. Ele subia escadas, ele descia escadas. E ele, com isso, tinha mais atividade física. E ele comia melhor. Ele comia em casa. Ele preparava o seu alimento de forma mais adequada. Então, esses fatores contribuíram para esse aumento crescente. Nós vamos... No próximo bloco, nós vamos continuar conversando sobre esse tema. Você pode ligar e participar se você tiver qualquer dúvida. Vamos para o nosso apoio cultural. Retornamos logo em seguida com o doutor Luiz Cláudio Chaves, que é cirurgião digestiva. Estamos de volta com o Diálogo Aberto, hoje conversando sobre cirurgia bariátrica. O nosso convidado é o doutor Luiz Cláudio Chaves, que trabalha no Hospital Olófoco de Loyola, e é especialista nessa área. A gente está procurando entender melhor. E você, se quiser participar, o número é 4006-9211. Dr. Luiz, como é a preparação para essa cirurgia? Porque eu tenho a impressão que não é, por exemplo, se a gente fala, qualquer pessoa pode fazer a cirurgia, precisa ter alguns critérios para fazer essa cirurgia. Como é essa preparação? Assim, a preparação... A avaliação do cirurgião, em geral, é referenciada, seja no sistema privado ou público. Um paciente que já se trata de obesidade com o seu endocrinologista, o seu clínico, e que o clínico detecta a falência do tratamento clínico, e que ele alcançou índices que estariam, vamos dizer assim, com indicação de cirurgia bariátrica. Ele manda para o cirurgião bariátrico. Nós temos a obrigação de confirmar isto. O Conselho Federal de Medicina e o Ministério da Saúde estabeleceram critérios. E esses critérios são internacionais e são adotados o mesmo critério em quase todos os países. Quem tem indicação de cirurgia bariátrica? Sim. E é aquilo que eu falei há pouco. É quem tiver o IMC igual ou maior do que 40, com uma obesidade estável já há alguns anos, com falência de tratamentos clínicos, não consegue emagrecer. Certo. Existe muitos tipos de técnicas para essa cirurgia? Ou é um único tipo? Cirurgia bariátrica é daquela forma? Eu queria que o senhor explicasse melhor, que talvez quem esteja nos acompanhando queira entender melhor. É, inclusive assim, quando se fala cirurgia bariátrica como se fosse cirurgia da redução do estômago, não. Tem técnicas que não se reduzem o estômago e é cirurgia de obesidade ou bariátrica. A cirurgia surgiu no mundo em torno dos anos 50, na Suécia e nos Estados Unidos. Na primeira fase dela, se fazia uma cirurgia que desviava o intestino, pegava o início do intestino, unia com o fim do intestino. Com isso, diminuía a área de absorção do alimento. Seria o princípio desabsortivo, da diminuição da absorção do nutriente para que a pessoa possa perder peso. Esse método foi feito entre 1950 até o final dos anos 70. E ele não tinha bons resultados. Havia uma mortalidade alta, havia muitas complicações. Até que um cirurgião chamado Mason, que é considerado o pai da cirurgia bariátrica moderna, resolveu voltar e disse, vamos parar de mexer no que não está dando certo. Vamos tentar diminuir o que se come. E vamos mexer, então, no estômago. Então, foi uma mudança de olhar. Nesta mudança de olhar, ele começou a fazer reduções do estômago. E aí foram aparecendo várias soluções. Elas foram boas, mas elas ou não se perdiam o suficiente, ou alguns voltavam a ganhar. E depois passou-se por uma fase de cirurgias mistas, em que os princípios da cirurgia de absorção que eram positivos, podiam ser aplicados à redução do estômago. As principais técnicas hoje são cirurgias mistas. Mas existem cirurgias só restritivas. Então, nós temos uma fase de cirurgia de diminuição da absorção, uma fase de cirurgia da diminuição da restrição alimentar, e uma fase mista. Hoje em dia, as técnicas, não tem nenhuma técnica desabsortiva autorizada hoje no Brasil. E no mundo? Todo esse tipo de coisa é regulamentado. Isso, 100% regulamentado. E não se faz cirurgia não regulamentada. E as indicações são bastante, digamos assim, acompanhadas. Há um boom, e há uma procura muito grande, uma curiosidade sobre o diabetes. Se descobriu que a cirurgia bariátrica curava diabetes. E isso foi uma grande revolução em todo o mundo. Isso provocou uma mudança nas sociedades de cirurgia bariátrica em todo o mundo, na mundial, em diversos países, inclusive na brasileira, de mudar o nome da sociedade. Antes era Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica. Hoje é Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. Porque nós descobrimos que nós mexemos no metabolismo do paciente. Nós alteramos alguns hormônios produzidos no intestino, que interfere no pâncreas, na produção da insulina. E com isso consegue resolver o problema do diabetes, que é o açúcar alto no sangue. Então, passou a haver um outro público com muito interesse, porque a diabetes, lamentavelmente, é uma doença que leva a muitos problemas de saúde, de muita gravidade. E, mesmo assim, alguns países do mundo já estão operando a obesidade tipo 1 com diabetes. No Brasil, isso está sendo discutido, mas ainda não iniciou. Não iniciou. Não iniciou. Então, nós temos, assim, essas indicações, as técnicas restritivas puras. Por exemplo, existe a colocação da banda gástrica ajustável, uma espécie de um anel, uma cinta que coloca em torno do estômago, na porção alta do estômago. O estômago vira uma ampulheta, uma pequena câmara superior, a pessoa come, a comida cai ali, enche logo da sensação de saciedade. Essa é uma cirurgia autorizada, existente. Alguns países a fazem muito, na Austrália, por exemplo. Mas é uma cirurgia que... É um procedimento mais comum, não. Não. Essa é uma cirurgia que no Brasil se fez há 10 anos atrás e nós não conseguimos. O perfil do paciente brasileiro não tinha uma disciplina adequada para ela. E ela tem sido deixada. Nem 5% das cirurgias brasileiras... Quando o senhor diz que não teve uma disciplina adequada, o que significa isso? Significa que ela era uma cirurgia de um princípio somente restritivo e que alguns pacientes poderiam, digamos, não preparados adequadamente, não disciplinados suficientemente, burlar e comer. E retornar ao mesmo problema. E ou não perder ou perder menos ou reganhar peso. Isso acontece muito, doutor? O fato das pessoas fazerem a cirurgia e depois retornar ao peso anterior? Não. E por que acontece quando existe isso? Na verdade, tirando esta técnica que gerou um percentual de 30% de insucesso no ganho de peso, um percentual de reganho de peso, as técnicas mistas, e hoje tem uma outra técnica que é a gastrectomia vertical ou eslivre, que é uma restritiva, tem uma taxa de reganho de peso, assim, peso total, tudo aquilo que ganhou, para não confundir reganho de peso. Certo. Uma coisa é, o paciente tinha 150 quilos, operou e ficou com 90 quilos. Ele tem 1,70m. Cinco anos depois, ele reganhou 20% do que ele perdeu. Então, ele ganhou mais 10 quilos. Certo. Mas ele está sem hipertensão, ele está sem diabetes, ele tem uma qualidade de vida muito superior. Isso você tem um grupo de pacientes razoável, que isso ocorre, algo em torno de 20% a 30% dos pacientes. Eles vão fazendo pequenas fugas da alimentação ao longo do tempo e reganham 20% daquilo que perderam. reganho total de peso nas técnicas mistas é extremamente raro. Sim. Podem ocorrer. Veja, a cirurgia, basicamente, é uma redução do tamanho do estômago. Ao reduzir o tamanho do estômago, você dificulta que ele possa comer muito. Certo. Se for uma comida comum, uma comida brasileira, paraense, caseira, normal, um arroz, trivial, né? Um bife, um macarrão, um feijão, um peixe, um frango, legumes, verduras, frutos, uma comida saudável, normal, ele vai comer pouco. Ele vai conseguir controlar a sua doença sem dificuldade. Ele vai conseguir manter o seu peso de forma permanente. Aqueles alimentos que são líquidos, que são cremosos e são hipercalóricos, uma sopa, um líquido, um... Eu vou botar os exemplos mais extremos, um milkshake. Sim. Tá? Chocolate. Eu costumo dizer para os meus pacientes, chocolate só é duro na geladeira. Quando ele pega os 37 graus da nossa temperatura interna do corpo, ele vira um creme, ele derrete. É interessante. Se ele chegar num estômago pequeno, ele cai nele, escorre e passa. Ele não vai parar ali para dar uma sensação de saciedade, estou cheio, estou satisfeito. Os doces todos, as bebidas alcoólicas, o álcool é um carboidrato já pré-metabolizado, quase pronto para ser queimado. Os açúcares refrigerantes, os doces, então, o excesso de carboidratos, então, isto passa mais fácil por um estômago pequeno e essa, digamos assim, alteração alimentar pode gerar um reganho de peso. Em relação a essa preparação do paciente, porque, por exemplo, eu imagino que deve ser uma equipe multidisciplinar pelo fato de acompanhar também o aspecto psicológico, porque uma pessoa estava acostumada a comer certo tipo de comida, ou então, a quantidade X de comida, ou, não é, e de uma hora para outra passa por um processo de metabolismo que o senhor falava até antes, esse paciente muitas vezes não está preparado, não é? Como é que é feito esse acompanhamento justamente para não ocorrer essas falhas, para não ocorrer esse problema? Por exemplo, a gente pode até comentar em relação talvez a alguns mitos e algumas verdades que existem em relação à cirurgia bariátrica. vamos dizer, muitos a gente diz que quem faz a cirurgia bariátrica para conter um pouquinho a saciedade, vamos dizer, a vontade de comer, bebe mais ou... Até que ponto essas coisas são verdadeiras, são falsas? Eu queria que o senhor comentasse tudo isso. É, primeiro assim, seja a nível privado ou público, para se fazer cirurgia bariátrica não precisa ser cirurgião. Certo. Além de ser cirurgião em geral, além de ter a formação específica na área de cirurgia bariátrica, obrigatoriamente ele tem de formar uma equipe multiprofissional, multidisciplinar para tratar um paciente. Certo. Um paciente obeso. Porque aquela patologia faz com que aquele cidadão precise ser visto de vários ângulos diferentes e preparados, seja do ponto de vista clínico, não é só o risco cirúrgico, mas para que ele perca peso depois e não troque uma doença por outra e tenham um emagrecer saudável. Certo. Então, fazem parte da, digamos, dessa equipe multiprofissional, além dos médicos... Do cirurgião, certo. Eu vou colocar os médicos. Cirurgião, endocrinologista, cardiologista, pneumologista, o anestesiologista. nós precisamos de psicólogo, eventualmente de psiquiatra, nós precisamos de nutricionistas, nós precisamos, no sistema público, assistentes sociais, óbvio, as enfermeiras. Então, cada um vai ter o seu papel em determinada fase. Fonoaudiólogo, fisioterapeutas, no pós-operatório, eles são imediato, o fisioterapeuta é muito importante. Agora, isso para preparar sobre todo o ponto de vista, o contexto do paciente obeso mórbido. Não só do risco. A característica da cirurgia de obesidade é que é uma cirurgia de mudanças. Sim. As mudanças que vão se apresentar para aquele cidadão são todas mudanças positivas. Ele está obeso mórbido e ele vai readquirir um peso mais próximo do saudável ou peso saudável. Ele vai, com isso, mudar a sua forma física, a sua aparência, o seu tamanho. Ele vai mudar o seu vestuário. Ele vai mudar, além de tudo isso, os seus hábitos, hábitos físicos, hábitos profissionais. Muda, interfere na vida sexual e interfere na vida alimentar. Então, imagine tantas interferências, tantas mudanças. eu costumo dizer, você muda de uma cidade para outra, ele causa impacto para você e para a sua família. Toda mudança causa impacto. Claro. É uma cirurgia que provoca tantos impactos, o paciente tem de estar consciente do que vem depois, para que ele receba isso de forma positiva e saudável. Então, esse preparo é muito importante. Quanto ao álcool, isto é um dos mitos que, em determinado momento, por algum trabalho ou outro, mal conduzido, chegou a ser ventilado, como se houvesse uma taxa de alcoolismo entre os operados superior e a taxa dos obesos ou da população em geral. Isso já foi desmistificado, isso não é verdadeiro. Às vezes, é porque aparece mais. Mas, antes, o cidadão era obeso e comia muito e bebia bastante. E agora, ele não come. Come pouco e de forma regrada e continua bebendo o mesmo volume e chama mais a atenção. E essa é uma explicação. Pode ser uma explicação, né? Mas, em termos de avaliação médica, científica, os dados epidemiológicos mostram que não há taxa de alcoolismo maior nos pacientes operados do que nos pacientes obesos do que nos pacientes da população em geral. Isso é importante. Existem outros mitos, doutor, em relação à cirurgia bariátrica que se fala muito como esse, que era muito comentado como o senhor dizia? É o mito do reganho de peso, o mito de troca de compulsividade, que o alcoolismo poderia ser uma delas, mas pessoas passarem a ser compulsivos por atividade física ou compulsivos por sexo ou compulsivos por gastos. dos pacientes. Existe uma fase otimista, uma fase de euforia de todos esses pacientes e tende a estar preparado para isso, a importância da equipe do profissional. O cidadão... Essa equipe prepara antes, durante e depois, quer dizer, acompanha. Exatamente. Imagine uma moça de 30 anos com 120 quilos e que não gosta de shopping. Porque não adianta ela ir a shopping. Nenhuma roupa que ela vê em vitrine cabe nela. Para que é que ela vai fazer no shopping? E de repente ela perde esse peso todo e pode comprar roupa que ela nunca pôde. então ela tem uma tendência a querer comprar mais roupas. Então, às vezes, o psicólogo tende a conversar com o cônjuge. Se olha, vai passar um momento que o seu companheiro ou a sua companheira vai querer... Está se achando bem, está se sentindo bem, está mais saudável, está se sentindo mais bonito, está se sentindo mais saudável e vai ter mais vitalidade. Antes ele estava... O peso impedia de andar, cansava, não permitia que saísse muito e... E agora... Mas no próximo bloco o senhor vai explicar um pouquinho como o papel da família em relação a esses pacientes que devem ter um papel preponderante e importante a menos no primeiro momento, não é? Perfeito. Daqui a pouco. Vamos para o nosso apoio cultural e retornamos logo em seguida para o terceiro e último bloco do programa Diálogo Aberto de hoje sobre cirurgia bariátrica. Estamos de volta com o Diálogo Aberto conversando com o doutor Luiz Cláudio Chaves, cirurgião digestivo sobre cirurgia gástrica, bariátrica, desculpe. Em relação a esses vários procedimentos que tem, o senhor falou do anel que coloca no estômago, falou da cirurgia mesmo, da diminuição do estômago, mas existe outro tipo de procedimento sem ser necessário fazer uma cirurgia ou intervenção cirúrgica para reduzir essa situação, quer dizer, procurar emagrecer, procurar... Existem outros tipos de procedimentos? Olha, nós temos hoje o tratamento clínico e em geral deve ser conduzido por um endocrinologista e ele se acessora a uma equipe multidisciplinar também, porque o aspecto psicológico do tratamento clínico é importante, a atividade física é importante, então esse é o tratamento clínico. Existe outro tratamento cirúrgico que exige também uma equipe multiprofissional, como nós já falamos. Existe um outro método que não é nem clínico absoluto, nem cirúrgico, ele acaba sendo auxiliar dos dois, que é o balão intragástrico. O que seria? O balão intragástrico é um método endoscópico, você não coloca o balão em cirurgia, o paciente não interna. É um procedimento como quem vai fazer uma endoscopia diagnóstica e ambulatorialmente ele vai ao setor de endoscopia, faz a endoscopia, se coloca o balão intragástrico, é um balão de silicone que é preenchido com soro fisiológico e ele vai ocupar um espaço no estômago. Então passa a ser um procedimento de muito baixo risco quando comparado com a cirurgia e que pode ser um auxiliar importante do tratamento clínico ou do tratamento cirúrgico. Nós usamos como auxiliar do tratamento cirúrgico, por exemplo, no superobeso. Agora, há um mês atrás, eu operei um paciente que tinha 250 quilos e nós colocamos um balão intragástrico nele, ele perdeu 80 quilos e eu fui operar com 170. Ao perder esses 80 quilos em seis meses, ele diminuiu o risco cirúrgico dele e ele vai alcançar um patamar mais adequado final. Sim. Então, ele é excelente para o superobeso. Daí, o balão intragástrico pula para o outro extremo. Você tem uma moça que tem 1,60m, está com 80 quilos, tenta emagrecer, não está conseguindo e é indicado um balão intragástrico e ele pode ajudar a ela fazer a dieta que ela não está conseguindo e a perder o peso para se aproximar de um peso mais adequado para ela. Quer dizer que esse método, esse balão intragástrico, ele pode servir como uma mediação até chegar à cirurgia bariátrica. Em muitos casos, não sempre é necessário fazer a cirurgia, mas em muitos casos é um caminho como o senhor deu esse exemplo dessa paciente. Rigorosamente, ele não compete com a cirurgia. até porque a quantificação de peso, o quanto ele faz perder é menos do que a cirurgia. Então, ele não vai resolver o problema de um obeso mórbido. Ele ajuda a diminuir um peso e diminuir um risco cirúrgico para operar depois. Esse balão é usado durante quanto tempo para se ter um resultado? Ele é um silicone especial que pode conviver dentro do estômago com a acidez do suco gástrico até seis meses. Até seis meses. você tem que fazer uma nova endoscopia, se esvazia o balão e se tira ele pela endoscopia. Então, não tem internação nem na colocação nem na retirada e ele pode dar um plus de 15, 20% de perda de peso bem conduzido. Você, quando bota um balão intragástrico, o paciente tem que continuar sendo acompanhado por quem faz o tratamento clínico, por quem está conduzindo o tratamento na equipe multidisciplinar ou emagrecer pré-operatório. Então, sempre ele está esse é um método auxiliar de tratamento, mas que é muito útil nas duas circunstâncias. Vamos voltar ao papel da família, do familiar em relação quando acontece entre a pré-cirurgia, vamos dizer, a cirurgia e a pós-cirurgia. Como deve ser o papel? Qual a melhor forma desse familiar acompanhar uma situação de uma obesidade maior de onde a pessoa precisou fazer uma cirurgia? Qual o papel desse familiar? A família é importantíssima, ela é imprescindível. Eu costumo dizer, se a família é contra, eu não opero. Porque este apoio no ambiente familiar, ele leva ao bom resultado. se é marido e mulher, um não quer que o outro opere, pai e filho, não há possibilidade de operar um filho se os pais não querem e se o clínico não está indicando. Então, este ambiente, ele é importantíssimo para o resultado. A gente tem de ter essa informação o máximo possível. É muito comum ir, o paciente quer, alguém da família não quer e ele não faz. anos depois, ele vem, um ano depois, dois anos depois, às vezes até um pouco mais pesado, acompanhado já dos pais que já estão, digamos, ou do cônjuge ou do familiar que era contra, já admitindo que há um insucesso. Certo. Há um equívoco e um mito de que o obeso é fraco de vontade, de espírito. Isso é um mito. É um mito, que ele é gordo porque é sem vergonha, ele não quer fazer dieta, que ele não tem força de vontade. E muitas vezes as pessoas querendo incentivar estão, de alguma maneira, fazendo um bullying com ele. Indiretamente, inconscientemente. E aquilo está machucando aquela pessoa porque ela quer emagrecer. Ela não consegue emagrecer. Ela tem um problema metabólico alterado, ela tem um problema, uma memória genética da célula adiposa que está se manifestando. E essa consciência hoje é um dos fatores que faz ter mais cirurgias. As pessoas estão melhor informadas, a família está melhor informada. Agora, o apoio familiar, dos amigos, da sociedade como um todo. é importante e muito importante na pessoa que vai operar. Ele é importantíssimo na obesidade infantil. Um dos fatores do crescimento da obesidade infantil é a falta de interferência da família. Sim. Da orientação de pai e mãe e na condução correta e adequada nutricional do alimento do filho. e quando se quer fazer um filho perder peso, se pai e mãe não demonstrarem o hábito certo com o seu hábito e derem apoio àquilo, há um trabalho recente, multicêntrico, internacional, feito em mais de seis grandes universidades, algumas americanas e europeias, mostrando a importância do apoio familiar na obesidade infantil. e veja, a obesidade infantil é o espelho de amanhã, da sociedade obesa, do adulto obeso, daquele que chega à cirurgia mais tarde. Quando nós estamos preocupados com o crescimento do número de cirurgias ou número de obesos, ele vem crescendo. Certo. E quando nós olhamos para o número de obesidade infantil, ela não está diminuindo, ela está crescendo. Significa que vai aumentar mais ainda. Certo. No Pará ou no Brasil, nós estamos com 42 a 45% da população acima do peso. Nós estamos com cerca de 15% de obesos. 15%? De obesos da população. Nos Estados Unidos, esses números são bem superiores. Já chega a cerca de 65, 67% da população acima do peso. E a obesidade já está chegando em números muito mais elevados, mais do que o dobro nosso. Nós estamos indo no caminho deles. quer dizer, o trabalho de prevenção é fundamental. É na obesidade infantil. Certo. É no colégio, é na família. Se não houver essas duas vertentes da educação alimentar e nutricional, da família, consciência da importância da alimentação correta para a criança. E no colégio, onde a criança passa boa parte do dia, e é um paradoxo. nas lanchonetes dos colégios. Quanto melhor é o colégio, pior é a alimentação. Quanto mais rico ou mais sofisticado é o colégio, tem franchise de fast food. Estou usando termos atuais, atuais, mas você vai nos melhores colégios da nossa cidade, os melhores colégios, colégios religiosos, tem franchise de fast food lá dentro. Não tem uma nutricionista para poder orientar a alimentação da criança. Precisa fazer um trabalho também nesses ambientes. E não tem, mas aí você não tem uma política de governo adequada em cima disso. Federal, da União, agora começou a ter alguma coisa recente, estadual, municipal, que tente regulamentar a alimentação de forma correta nos colégios. Certamente as nutricionistas vão gostar do que eu vou dizer. mas todo colégio público deveria ter uma nutricionista, nutricionista, não é preparadora de merenda escolar. Certo. Uma nutricionista para orientar a alimentação. Todo colégio público deveria, privado também deveria ter para conduzir. Você chegar lá e encontrar frutas, encontrar alimentos nutricionalmente corretos. Isso é fundamental, é importante, né? Quer dizer, educa também as novas gerações a se alimentar bem. Esse seria um papel de governo e da educação dentro das escolas públicas e privadas. Mas tem a outra vertente, como eu falei, que é importante, que é a familiar. Certo. Só com esse caminho é que você vai conseguir reverter para uma futura geração o número de obesos. Você me falou na introdução sobre o Ministério da Saúde diminuiu para 16 anos a idade limite mínimo de operar. Mínimo para cirurgia, sim. Eu interpreto isso de uma maneira muito clara. A falência do poder público. Sim. Eles estavam limitando a 18 anos e agora baixaram para 16. Por quê? Porque eles não querem mais privar esse adolescente de 16 anos de ser operado. De ter a opção de poder ser operado. Porque ele já perdeu esse paciente. demonstra que a obesidade infantil do adolescente está crescendo demais. Quer dizer, ele estava impedido, quer dizer, era para não ter mais necessidade de baixar a idade porque eu não teria mais tantos obesos infantis. Ao baixar a idade ele está demonstrando assim, não, eu não consegui resolver isso e eu não posso privar esses adolescentes da possibilidade. Eu estou falando de um adolescente de 16 anos com 180 quilos. Não é estar gordinho, não. é um gordo que ele não consegue ir ao colégio, ele não vai estudar, ele não sai de casa. O bullying é enorme em cima do obeso em colégio no adolescente. Isso é muito grave. Talvez, a gente está quase chegando ao final do programa, mas algumas dicas importantes, para se prevenir da cirurgia bariátrica, se prevenir da obesidade mórbida, que caminham? Nós falamos um pouquinho essa questão da educação alimentar, da educação familiar, do ambiente, ajudar também com a alimentação mais saudável. Que prioridades você acha que as pessoas deveriam levar em consideração como profissional que lida diariamente com situações assim? É, eu não me sinto muito confortável nesse assunto, eu sou cirurgião, eu estou tratando o extremo, mas óbvio, para eu poder entender e tratar o extremo, eu tenho de conhecer o assunto. Eu diria, o foco tem de ser a educação, a obesidade infantil, a correção do hábito alimentar na infância. Hoje, cada vez menos os colégios tem área de atividade física e a atividade física nos colégios que tem é cada vez menor, uma hora, duas vezes por semana, não há, por isso que nós não temos atletas nas Olimpíadas em número suficiente, porque não tem os atletas escolares ou universitários como os países de primeiro mundo têm. Então, a atividade física saudável, a alimentação saudável não é praticada. Quer dizer, a maneira de resolver são hábitos saudáveis de vida que são diferentes do que a sociedade coloca moderna, como eu falei também no início, de hábitos obesogênicos, formadores de obesos, sedentarismo e alimentos fartos em calorias e relativamente baratos oferecidos na porta da sua casa. Quer dizer, o poder público tem de interferir nisso, mas a sociedade tem de acordar para isso. Tem de os dois estarem trabalhando nesse aspecto porque o papel da família é fundamental para proteger o seu filho, senão ele vai ser um obeso mórbido amanhã. Olha que interessante, o Brasil consegue botar dados do IBGE do último censo de 2010, aumentou a expectativa de vida, nós estamos com uma expectativa de vida de 72 anos. Certo. No Brasil, pelo IBGE, a expectativa de vida do obeso mórbido, do obeso severo tipo 3, é 55 anos. A expectativa média de vida. Média, sim. Então ele vai morrer antes do que a média da população, ele vai produzir menos e ele vai gastar mais a nível público, o que se gasta com obesidade em todos os países do mundo é uma fortuna muito grande. Então investir nisso, você está dando mais produtividade, você está gastando menos na saúde, você está alongando a vida das pessoas proporcionando muito mais saúde. Então é uma mudança que tem de ocorrer. Nós chegamos quase ao final do programa, temos alguns minutos somente para deixar a consideração final ou algum aspecto que o senhor queira colocar em evidência em relação à cirurgia bariátrica. Olha, o Pará é um dos pioneiros em cirurgia bariátrica no Brasil. Nós fazemos cirurgia bariátrica em hospital público de forma contínua há 14 anos. E isso é um marco, não tem nove hospitais no Brasil que mantiveram isso de forma contínua. Infelizmente, ainda não no número suficiente. No hospital Jean Bittar, nós estamos com o projeto de poder dobrar esse número para este ano e quadruplicar ele. Isso é muito importante. Nós temos um número muito grande de muito bons cirurgiões. Nós temos várias equipes de muitos bons cirurgiões reconhecidos nacionalmente em Belém. Isso é muito importante. Isso fez com que nós estivéssemos nos credenciando, inclusive, para trazer para Belém um Congresso Brasileiro de Cirurgia Bariátrica. Imagine que o Congresso Brasileiro de Cirurgia Bariátrica é o segundo maior congresso mundial de cirurgia bariátrica. Tem o americano e o segundo lugar é o brasileiro. A gente está colocado para trazer para Belém provavelmente para 2015 onde vem uma comunidade internacional discutir aqui cirurgia bariátrica e com todas as suas equipes multiprofissionais juntas. Então, nos congressos de cirurgia bariátrica tem toda a parte de psicologia, de nutrição, os endocrinologistas, todo o preparo pré, trans e pós e todas as técnicas, a videolaparoscopia que proporcionou uma cirurgia mais segura e uma cirurgia que reabilita a pessoa rapidamente ainda não está disponível no SUS. Nós estamos trabalhando para disponibilizá-la para o SUS. Lá nós fazemos a mesma técnica, mas por outra via que é a via aberta com corte convencional. Essas coisas têm de evoluir. O paciente cidadão comum que vai ao SUS tem de direito à mesma medicina que é praticada ao nível privado e não só à cirurgia aberta. E essas são grandes batalhas que a gente ainda tem pela frente. Pela frente. Mais uma vez, muito obrigado, doutor Luiz Cláudio. Foi uma alegria tê-lo aqui para falar de um assunto que eu acho que o nosso telespectador deve ter gostado, acompanhado, porque é necessário a gente estar atento em relação a isso também no aspecto da prevenção. Obrigado. Bom trabalho também nessa área. Vamos torcer que venha esse congresso nacional para aqui, esse congresso de cirurgia bariátrica aqui em Belém. É um prazer estar aqui na Fundação Nazaré de Comunicação e conversar com você. Ok. A você que nos acompanhou, obrigado pela audiência, pela preferência, a gente se encontra no próximo programa. Até lá. Legenda por Sônia Ruberti de Sônia Ruberti e Sônia Ruberti